Lixas e esponjas abrasivas em vez de lápis e papel. Esses são os materiais usados pelos alunos da Oficina Escola de Restauro de Santos. São jovens, entre 16 e 25 anos, que através de aulas práticas e teóricas, aprendem a conservar e proteger a história e a cultura da cidade. A gente dá noção de alvenaria, de restauração, de pintura, de artesanato e também mecanismo de relógio, que é um senhorzinho que dá muito interessante todo o mecanismo na parte de relógios. Atualmente, os alunos trabalham no restauro de oito painéis de bronze do Panteão dos Andradas. Um dos professores é o escultor espanhol Luiz Garcia Jorge, que já fez mais de dez esculturas para Santos. Para muitos, essa é a chance de entrar no mercado de trabalho. Eu acho um curso legal, bom para os jovens aprenderem, entrar no mercado de trabalho, aprender mais coisas. Eu sonho ficar nessa área de restauração, trabalhar, se der certo, eu continuo nela.